Descontrolados, eu tô de volta hoje pra falar sobre a série Sob Pressão, Plantão Covid, que são os dois episódios que foram gravados pra homenagear os profissionais de saúde que nesse ano agora, de 2020, estiveram na linha de frente do combate ao coronavírus, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Então, roda a vinheta! Eu fiz um vídeo ano passado aqui no canal falando de sobressão, o link vai estar em algum lugar aqui na tela, então clica lá pra você também assistir esse vídeo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse plantão Covid. A série tem só dois episódios, ela foi gravada toda no mês de agosto, com a Rede Globo tomando todas as precauções e todas as recomendações pela Organização Mundial de Saúde. A gente vê isso muito na tela. A série vai retratar um hospital de campanha, que são os hospitais que foram montados pra cuidar dos pacientes contraídos com o Covid-19. A gente vê pelas imagens que tem pouca gente ali no entorno. Não era igual às outras temporadas, onde a gente tinha um hospital muito lotado, com muito trânsito de gente, muitas pessoas circulando. Essa não, a gente pode perceber ali nas imagens que tem pouca gente por trás. Esse episódio, então, ele vai retratar aí a doutora Carolina, que é vivida maravilhosamente pela margem deste ano, e o Evandro, que é vivido pelo Júlio Andrade. Eles estão no hospital de campanha, eles começam a receber pacientes, e o Evandro, ele acaba contraindo o Covid-19. Eu vou dar um spoiler aqui, porque eu acho que a gente precisa exaltar. O final do episódio, com a Marjorie tirando a máscara e tendo que sorrir pra tirar uma foto pro crachá, é assim, é... Acredito que seja uma das cenas que vão ficar guardadas na memória da telepramaturgia brasileira, porque a Marjorie, ela dá um show de interpretação. A gente consegue ver ali na hora, a gente consegue ver nos olhos dela o desespero, a tristeza e a tentativa de sorrir. Esse episódio também não fugiu de algo contemporâneo que aconteceu nesse processo do Covid, que é a questão da corrupção na compra dos respiradores. Inclusive, o governador daqui do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, ele foi afastado do cargo e está sendo investigado por impeachment por estar sendo envolvido de desvio de dinheiro para a compra de respiradores. Então, tem uma cena que a doutora Carolina, ela está desesperada porque os pacientes não têm respiradores. Ela vai do lado de fora receber os respiradores e quando ela abre, são carrinhos de anestesia. Tem algumas cenas muito marcantes, quando eles fazem várias imagens do Rio de Janeiro e não tem ninguém na rua. Tem uma imagem que eles fazem, assim, de cima da praia e não tem ninguém, com aquela música de fundo. Então, assim, eu acredito que quem passou por esse momento da pandemia, quem ficou longe dos seus pais, dos seus familiares, como é o meu caso, se identificou muito, assim. Eu chorei várias vezes assistindo, eu tive a curiosidade de tentar rever o episódio, mas eu não consegui porque é muito triste e mexeu muito, muito comigo. E para além disso tudo, a gente tem que pensar todas essas produções artísticas como retratos de uma época. E as séries que surgiram nesse momento agora de pandemia, é Sob Pressão, Amor e Sorte, Diário de um Confinado. Embora essas duas últimas retratem muito uma visão muito elitista de como viver a pandemia, todas essas produções são retratos de uma época que a gente vai poder revisitar em algum momento e tentar entender o que se passou em 2020 no mundo. É muito válido a série, a gente tem que assistir. A gente tem, tem, tem que torcer aí para a nossa Marjorie Lichando ganhar um Emmy Internacional ano que vem, porque é a melhor interpretação de 2020. Se você já assistiu o Plantão Covid, deixe seu comentário. Se você ainda não assistiu, corre para assistir e volta aqui. E não se esqueça, se inscreve no canal, que eu quero 20 mil inscritos rapidinho. Bye, bye e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho